oi gente voltei vou fazer uma receitinha super rápida deliciosa com banana que é tudo de pó vou amassar uma banana bem madura e agora vou acrescentar duas colheres de sopa de leite em pó vou misturar agora vou acrescentar aqui coco ralado para dar um ponto tá no final falo para vocês a quantidade de coco que eu usei coloquei aqui duas colheres vou misturar prontinho coloquei aqui cinco colheres de sopa cheia de coco ralado fica assim nesse ponto tá agora eu vou pegar aqui e vou fazer tipo uma bolacha vocês pode fazer no formato que vocês quiserem tá vou fazer ela redondinha assim vou fazer todas e já volto fiz todas coloquei aqui na e-fryer com papel manteiga mas se vocês quiserem pode fazer no forno também tá vou levar na e-fryer a 200 graus e já volto com elas prontinhas já ficaram prontinhos olha só gente que delícia apenas 10 minutinhos na e-fryer tá humm gente fica delicioso saboroso tudo de bom fica um sabor bem suave porque fica só o tocinho da banana porque o coco e o leite em pó que eu usei são sem açúcar tá mas fica muito bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o Sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo